O que é o humor na sua vida? O humor pra você é uma terra que você tá pisando cercada de pessoas machistas ou o humor pra você é onde você movimenta a sua vida? Então, eu acho que da mesma forma que a arte é pra todo mundo... Você acha machista? Eu acho. Ou você acha que essa é a fala só minha? Não, eu acho que é um ambiente muito machista, é um ambiente principalmente muito transfóbico, eu acho que é um ambiente, assim, é elisbetegrafobia em geral, mas a transfobia que deixou muita gente famosa. Sim. Sabe, assim, muita gente cresceu em cima da transfobia. Muita gente cresceu fazendo piada de travesti. E isso é uma questão que a gente pode, assim, seguir... Não fazer mais e seguir em frente, mas eu acho que tem que ser falado. Eu acho que a gente tem que voltar e entender sempre, assim, ó... Isso aqui não dá. Mas você acha que só você que é do humor tem esse lugar de fala ou eu, como uma travesti apresentadora, também tenho esse lugar de fala de falar? Eu acho que você tem super esse lugar de fala, porque a gente faz comédia pras pessoas, né? Sim. Pro público, a gente quer... Tem pessoas lá rindo. Eu acho que fazer todo mundo rir é aquela coisa, cada um tem um gosto, cada humorista tem seu ponto forte. Mas eu acho que a gente finge... Eu acho que, inclusive, é ruim até pra comédia falar que o que a gente fala no palco não tem efeito na sociedade. Claro que tem, meu amor. E não é na sociedade, não. É em vidas. Exato. Pessoas que sentem a dor. Entendeu? Sim. Mulheres, pessoas trans, pessoas travestis, a comunidade LGBTQI, AP+, sente essa dor. Mas eu te entendo que você não tem pessoas como a gente ao seu redor e você acha no direito de querer falar e se achar certo. Não. Pra você que, de repente, pode estar num lugar desse e eu tiver um posicionamento dele, ou você também, vai falar que a gente tá querendo militar, que a gente tá cheio de mimimi. Não. Ô, meu amor. Você não sabe qual é o tamanho da nossa dor. Você não sabe a nossa caminhada. Você não sabe como dói, sabe? Você criar um personagem e você não ser aquele personagem. E você não tem aquele poder pra ser aquele personagem, sabe? Botar uma peruca, um vestido e dizer que é uma menina. Será que é legal isso? Será que vale a pena você fazer isso? Entendeu? Então, assim, eu vejo que tem situações que as pessoas gostam de pagar a vergonha no débito. Sabe? E outra também. E é uma... É mais fácil, né, Pepita? Você ir pelo esse lado. Você ir pelo esse lado do tipo assim, ah, vamos fazer piada aqui de coisa que todo mundo já faz. Vamos ir na pessoa que todo mundo já diminui de qualquer maneira. É muito mais fácil. Agora você, com a sua arte, vai falar assim, eu não vou seguir por esse caminho. Eu vou fazer um outro caminho. Eu vou trilhar essa maneira aqui de fazer isso. Isso demanda uma atenção, um cuidado, um profissionalismo, um amor pela comédia. Que eu acho que muitos desses rapazes, tipo assim, não têm. Ou não, sabe assim, não dão conta. Acho que muitos deles não sabem nem fazer comédia se não for assim. E aí eles ficam nessa conversa de... Ah, não, porque antigamente podia. É comediante ou é curioso? Eu só vou falar que é comediante porque lota teatro. E aí é onde acho que a gente tem que entender que existem pessoas que consomem isso ainda. Sabe? Porque a gente vira e fala assim, ah, fulano não é comediante. É. Essa pessoa trabalha com isso. E ela lota teatro todos os dias. Sim. Por que essas pessoas estão rindo disso? Da onde que vem isso? Porque a comédia, apesar de ser uma coisa muito doida, ela também é muito lógica. A comédia é uma matemática de palavras. Eu tenho que falar um negócio que você vai entender e você vai rir. Vai fazer sentido pra você. Então se uma pessoa faz uma piada transfóbica e na cabeça dela faz sentido e ela ri, a gente tem que entender que da onde que tá vindo essa transfobia, porque que na cabeça dela isso funciona, e aí eu acho que a gente tem que vir nessa raiz e cortar. Exato. 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 Exato.